Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quinta-feira. Mercados mundiais encerraram com tendência de queda, com investidores analisando uma série de divulgações econômicas que estão sendo anunciadas ao longo da semana. O Ibovespa descolou do cenário e encerrou em leve alta, ajudado pela Vale. Na Ásia, as bolsas apresentaram queda, passando por uma realização de lucros após as fortes altas apresentadas ao longo da semana. No velho continente, as bolsas também encerraram com perdas, com investidores assimilando os balanços econômicos de hoje na região. O Banco Espanhol Santander anunciou um lucro anual de 2,205 bilhões de euros em 2012, uma queda de 59% em ritmo anual. Entre os dados da Agenda Econômica, esteve a taxa de desemprego bruto na Alemanha, que aumentou em janeiro a 7,4% contra o 6,7% em dezembro. Em Wall Street, os mercados operam de lado, após a divulgação da Agenda Econômica e balanços corporativos. Por lá, foi divulgado que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 38 mil na semana encerrada em 26 de janeiro. O número total de pedidos subiu para 368 mil. Já a atividade econômica na região de Chicago continuou crescendo. O índice avançou 5,6 pontos em relação a dezembro, alcançando seu nível mais alto em nove meses. O Ibovespa encerrou em leve alta de 0,72%, após um pregão volátil, ajudado pela valorização nos papéis da Vale. Abrindo a agenda de indicadores econômicos, esteve a confiança de serviços, que voltou a registrar avanços entre os meses de dezembro e janeiro. O índice registrou uma alta de 1,1%, ao passar de 123,3 pontos para 124,6 pontos. Já a taxa de desemprego recuou em dezembro. No último mês de 2012, a taxa de desocupação ficou em 4,6%, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao resultado apurado em novembro. Por outro lado, os brasileiros estão menos otimistas. O índice nacional de expectativa do consumidor caiu 0,9% em janeiro, na comparação com dezembro de 2012. Na renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2015, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,94%. Já o dólar encerrou em queda de 0,05%, com a moeda vendida a R$ 1,988. Voltamos amanhã com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.